Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos de 2020. E nessa aula nós vamos falar aqui dentro da planilha de cálculo Excel, nós vamos falar sobre orientação da célula, que não é a mesma coisa do que orientação de página, porque quando falamos de orientação de página, nós temos lá retrato, que é a página vertical, e paisagem, que é a página horizontal, mas aqui é a orientação da célula. E o que esse recurso no Excel permite? Permite girar o conteúdo da célula, ou ainda deixar o conteúdo completamente vertical. Mas vamos analisar isso na prática do Excel, acompanha comigo. Vou abrir aqui a minha planilha do Excel, e nós vamos escolher uma célula qualquer, aqui a célula B2, e eu vou digitar aqui o texto V1, perfeito. Após digitar esse texto na célula B2, agora eu gostaria de girar esse conteúdo. E para isso, aqui na guia página inicial do Excel, nós temos o grupo alinhamento, e observa que esse botão tem um AB com uma setinha, o botão orientação. Quando eu clico no botão orientação, eu posso escolher aqui, inclinar o texto no sentido anti-horário, percebe que girou o conteúdo. Posso escolher aqui, inclinar o texto no sentido horário. Tem outras opções também, posso deixar o texto completamente vertical, não vou deixar ainda, vou deixar por último essa opção, girar o texto para cima, percebe? O texto agora ficou, girou esse texto completamente para cima, girar o texto para baixo, e aí sim posso deixar o texto vertical, que deixa esse texto completamente vertical na célula. Eu vou desfazer um pouquinho a operação, só para a gente voltar como estava antes lá no início, para mostrar que a gente pode também escolher aqui, girar esse conteúdo de forma personalizada, como se fosse um relógio meia-lua de 180 graus. Vou mostrar isso para vocês na prática. Observa, quando a gente clica aqui no botão orientação, tem uma opção que diz formatar alinhamento de célula, aqui bem embaixo, a gente clica, ele vai exibir então uma caixa de diálogo, nessa caixa de diálogo nós temos aqui, essa opção chamada orientação, e como se fosse um reloginho, que eu clico aqui com o botão esquerdo do mouse e arrasto, decidindo quantos graus eu desejo o giro da célula. Por exemplo, vai de 90 graus, passando por 0 graus, que é o padrão, indo até menos 90 graus. Eu vou deixar aqui, por exemplo, em menos 51 graus, e vou confirmar. E aí ele girou o conteúdo da célula de forma bem personalizada, nesse valor que eu escolhi. Então aí nós temos a ideia do botão orientação, da guia página inicial, que permite alterar a orientação da célula, que não é a mesma coisa, que vocês observam, quando eu clico na guia layout da página, nós também temos um outro botão orientação, mas aí não é para girar o conteúdo da célula. Aí esse outro botão orientação é para decidir se eu quero a página retrato, que é quando eu for imprimir, a página fica vertical, ou paisagem, que é a orientação onde a página vai ficar horizontal, isso quando eu for realizar a impressão. Então esse botão orientação, que gira o conteúdo da célula, nós encontramos na guia página inicial, dentro do grupo alinhamento, como a gente viu aí no passo a passo. Bem, agora que já sabemos o que o botão orientação faz, que permite alterar a orientação da célula aí dentro da guia página inicial do Excel, vamos verificar isso aparecendo numa questão de prova de concurso, junto até com outro botão que já fizemos aí em aula anterior. Olha lá, os ícones abaixo servem no Microsoft Excel 2010, respectivamente para, e ali aparece dois ícones. Esse primeiro aqui, pessoal, é o botão mesclar células, mesclar e centralizar células, que transforma várias células em uma. E esse segundo botão é o botão orientação, que permite alterar a orientação do texto que está lá numa célula, ou do valor que está numa determinada célula, ou do conteúdo. Portanto, aqui a resposta para essa questão tem que ser, esse primeiro permite mesclar as células, que é transformar várias células em uma. E esse segundo é o que acabamos de estudar nessa aula de hoje, que é o botão orientação, que permite sim, alterar a orientação de algum texto que eu tenha, ou algum conteúdo ou valor que eu tenha numa célula. Por isso que aqui a resposta vai ficar a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida, mais um assunto importante abordado. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!